Olá, hoje vamos falar sobre os benefícios do chá de arueira. Primeiro, alívio da queimação. Provocada muitas vezes pelo refluxo grástico, a sensação de queimação pode ser aliviada com o consumo moderado do chá. Segundo, auxilia a digestão. Desconfortos abdominais e inflamações intestinais costumam ser amenizadas com o consumo do chá. Terceiro, previne úlceras. Com propriedades antibacterianas, o chá de arueira combate a H. pylori, uma das bactérias causadoras da úlcera. Quarto, combate inflamações. Calmante e anti-inflamatória, a arueira atua no combate a diversas inflamações do nosso organismo. E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Me diga aí nos comentários se você sabia dos benefícios do chá de arueira. E se você sabe mais de algum, deixa aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.